Oi gente, tudo bem? Bom gente, faz tempo que eu não gravo vídeo de comprinhas de brechó, né? Tipo, a gente tava no meio de uma pandemia, então muitos lugares estavam fechados. Mas hoje eu passei numa igreja aqui perto de casa, que eu sempre fiz compra lá, tá? E ela voltou a funcionar, tá? As comprinhas que eu vou mostrar hoje, gente, são pouquinhas, tá? São bem pouquinhas mesmo. Uma amiga minha, muito tempo atrás eu falei pra vocês que ela tava fazendo bazar beneficente, arrecadou bastante roupa, tá? E ela voltou a fazer esse bazar agora, depois que passou a pandemia, só que pra ajudar, tipo, crianças no final do ano. Tipo, comprar cesta básica, tipo, como é que fala? Brinquedos pras crianças. E ela vai voltar a fazer esse bazar beneficente pra arrecadar dinheiro pra comprar coisas pras crianças no final do ano, tá? E ela trouxe algumas peças pra mim e pra Júlia. Tá? E eu vou mostrar pra vocês. Gente, é pouca peça mesmo, tá? Aí ela tem outras peças que ela vai me trazer depois pra ver se eu quero, se me serve ou não, tá? E aí eu venho mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Sem enrolação, gente, vamos logo. Vou mostrar as peças da Júlia, tá? Da Júlia, gente, esse shortinho aqui, ó, ele era comprido. A pessoa que deu, deu assim, cortado, tá? Tipo, era um pouquinho grande, eu acabei cortando e fazendo um shortinho. E aí quando eu for usar, eu vou dobrar assim, ó, pra ficar um pouquinho mais curto. Eu não quis cortar muito curto pra não perder rápido. Eu cortei assim, ó, tá? E aí é só dobrar, tá? Aqui, ó, tá vendo? E eu fiz um shortinho pra ela. Eu acho que ainda não dá nela. Não sei, ela deu uma engordadinha, gente, vocês desculpem. Seu José tá se acabando, tá almoçando e tá se acabando de vir. E aí, ó, dobrei aqui. Vou lavar, não lavei ainda. Já era pra não ter gravado esse vídeo, ó, faz tempo. A outra peça é essa calça jeans, ó. Que já dá nela, tá vendo? Ó, ela é número oito. É a idade da Júlia, o que ela faz nela, tá? E ela tá em perfeitíssimo estado, gente. De verdade, é dessa marca aqui, ó. Nunca vi em mãos, tá? As próximas peças, gente, são as minhas, tá? São só duas peças também, ó. Essa blusa aqui, ó, ela tem esse babadinho aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu não lavei, mas está cheirosíssima a maciante. Ó, ela tem esse deitado aqui, tem esse deitadozinho aqui, ó. E a última peça, gente, como eu falei, são poucas peças mesmo, tá? Ó, essa blusa aqui, ó, de lãzinha, tipo tricôzinho, ó, tá vendo? Ó, deixa eu amargar com tudo, ó. Nessa cor, assim, cinza, bege, sei lá como que é, ó, tá? É número, não sei qual que é. Mas é da Zara, tá, gente? Zara, Zara, tá apagando, ó, mas dá pra ver aqui, ó, Zara, tá? E eu peguei porque eu gosto bastante. Às vezes, tipo, tá bem frio, você coloca ela, tipo, coloca ela e coloca mais um casaco, fica super quente, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje foi só esse, tá? Estamos começando, só pra dar uma esquentada, tá bom? Se Deus quiser, voltarei, gente, eu tenho que tirar um monte de roupa do meu guarda-roupa. Por quê? Voltaremos às compras de brechão, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês gostam desse tipo de vídeo. Tipo, aqui no canal tem bastante vídeo, tem muita coisa legal, que eu já comprei muita coisa. Então, tipo, aí faz uma maratona de Silva, tá? E assiste todos os vídeos de comprinhas de brechão, tá bom? E é isso, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.